Um ajuda aí aqui no Pânico na Band. Me ajuda aí, ô, hein, ô Claudinho? Me ajuda aí, ô, pangalô três vezes. Hoje mais dois participantes vão ter que conseguir a ajuda da galera aqui no centro de São Paulo. São três tarefas que os nossos competidores terão que realizar. Em dez minutos, cada um tem cem reais. Quem gastar menos é o campeão. Do meu lado direito, o Playboy. Do meu lado direito, o Maloqueiro. Dei, boizinho. Temos aqui três missões nesse envelope. Cem reais. Esse cem ponto já é seu. Ganha quem conseguir a ajuda da galera por menos dinheiro. Vamos lá, meu filho, começando. Você lê em voz alta pra mim, tá? Ixi, aí não, hein? Não? Só lê só. Fazer alguém de táxi. O participante deve colocar um coletinho de taxista e deverá colocar um transeúnte nas costas, atravessado de um lado pro outro. Tem que pegar o cara, fazer colocar o colete e fazer de táxi. E aí, meu parceiro, ajuda aí, ajuda aí, mano. Vem cá, vem cá. Só coloca o colete de táxi. Fazer alguém de táxi, por favor. Posso pôr no teu colete de táxi? A gente vai arrumar uma pessoa pra colocar em cima de você. Pra gente dar só uma voltinha aqui, como se fosse um táxi. Pode ser, beleza? Rapidinho, né? É atrasado. Maravilha, vamos lá, vamos lá. Aí, ficou legal pra c****. Posso não abrir você, cara? Vai, vai, vai. Pega o rabo aqui, ó. Não, aqui, ó. Tem um táxi aqui, cara, aqui, ó. Vai, vai. Eu não vou pegar isso aí, gasta aí. Só, só, é uma volta. Só, só tem aqui, cara. Vai, vai. Vem ali, ó. Ajuda aí, ajuda aí, mano. Só subir nas costas do cara ali, só, por favor, ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí, por favor. Ajuda aí, irmão, ajuda aí, ajuda aí. Só se montar nas costas do cara ali, irmão, por favor. Ajuda aí, ajuda aí. Só montar nas costas do cara ali, que o cara é o táxi agora. Coisa rápida. Não, tem problema não. Não, é um minuto, é um minuto, é um minuto. O nosso pauricinho já tá na correria dele. Aí, aí, vai dar uma volta, aí. Olha ali o bagulho do táxi ali, ó. Tá rolando aqui, ó. Boa, aí, boa, aí. Aí, valeu, valeu, obrigado. Obrigado, obrigado. Vai, boa. O taxista tá fraco, pô. Aê, tá bom, pô? Obrigado, meu amigo. Próxima, próxima. Pintar a cara de alguém de palhaço. Pintar a cara de palhaço? Você, você, você. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 aqui. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, 10, 10, 10. Não, 10 é pouco. Vou aparecer na televisão. Pintar a cara de palhaço, meu marido vai terminar comigo. 20, 20. Não, tá muito pouco. Ajuda aí, ajuda aí, irmão. Ajuda aí. Deixa eu pintar a sua cara de palhaço? Um minuto, um minuto. Coisa rápida. Eu pago, vou dar 10. Vou dar 10 de alvo. Presta. 10 de alvo. Presta, custa. 25. Mais? Eu só tenho 30. Não, vai aumentando. Você tem 100 que eu vou... Não tenho, não tenho. Imagina. 20, 20. 30. Não, 20 não. Vai, 20 fecha agora, paga agora, beleza? Vai ficar legal, vai ficar legal. Ai, caraca, vai. Deixa eu pintar a sua cara de... Só fazer uns negócios de palhaço. Pra quê, irmão? Pra gravar aqui, na gravação. Bacana. Me ajuda aqui, me ajuda aqui. Por favor, me ajuda aí. Obrigado, viu? Esse maluqueiro tá com muita panca e resolvendo pouco. O tempo dele tá rodando e não conseguiu fazer nada ainda. E aí, irmão? Ajudei eu aí? Por favor. Deixa eu pintar a sua rosta de palhaço. Vou te dar 10 pontos. 10? É. Caraca, pôr de palhaço. Vai segurando pra mim, por favor. Eu não sei como é que faz isso aqui, cara. Como é que faz palhaço? Tá misturado. É um ketchup com oostar daqui, cara. Que palhaçado, hein? Ó, tá bonitinho. Tá bonitinho. Pronto. Bora, Diogo. Aí. Parece uma borboletinha. Obrigado, hein, irmão? Deus abençoe. Valeu. Segura a minha aqui, que eu vou pegar o dinheiro. Pensado? Short de lanchonete. Vamos lá. Vamos lacrar as barras do short com silver tape e jogar tudo que conseguir dentro. Salsicha, purê, ervilha, milho, cheddar. Que c... Você vai ser c... Ok, irmão. Ajuda eu aí. Ajuda eu, por favor. Pô, parça. Ajuda eu. Eu vou pagar. Quanto você quer? Não é questão de pagar, não. O que você só quer? Não, eu vou colocar hot dog no seu short só, irmão. Obrigado, viu? E agora, e agora, e agora, e agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui, aqui, ó. Pode deixar pra ajudar pra fazer uma prova? Posso fazer? Posso, né? Posso? Posso pegar uma vez pra fazer uma prova, né? Vou dar daí, já, ó, pra você. Você me ajudar? Ajuda aí, mano. Ajuda aí, por favor. Vamos, vamos. Aí, vamos lá, vamos lá. Põe a bermuda. Vamos fazer um dog. É o que você quer, moleque? Eu vou te dar 20 reais pra você colocar um short. Tu pânico? É, pô, é na prova ali, contra o boyzinho ali. Ajuda aí, ó, ele lá, ó. Mano, você não vai fazer isso aqui, não vai. Ajuda aí, ó. Pô, eu te boto na cabine, em casa, paniquete, pô. É, não, é. Como é que é? Tesoura, tem a tesoura? Pronto. Ah, as duas? As duas pernas. As duas pernas. Ô, moço, ajuda eu a fazer uma prova, moço? Ajuda eu, vou te dar 20 reais. Outro pãozinho aqui, beleza? Salsicha. Ah, você gosta de salsicha? Aqui, peraí. E aí, amigão? Ajuda eu aí, mano, fazer uma prova ali. Também ganhando o boyzinho, né? Vou te dar 20 reais. Vamos aí, vamos aí. Você vai colocar só um short ali, tá ligado? É isso mesmo, mas vai passar na onde vai ser gravado? Na pânico. No pânico? É, é. Spunny Cat, e depois você vai ver a Spunny Cat, filho. Calma. Aqui, assim, aí, salsicha, gostoso. Batatinha, batatinha palha, vai. Gosta, gosta? Então, vem cá, batatinha palha aí, boa. Aí. De um pouquinho. Aí, beleza. Ah, agora vai. Produção, produção, abriu o ketchup. Ah, tá ligado. Não, cara, é que do lado você acha que eu tinha do lado? Aê, gostoso. Tô com a paz, tô com a paz. Aí, aí, ó. Feliz. Vai faltar só uma remédia. Ah. Beleza? Mais um pãozinho, só pra completar? Beleza. Fechado? Acabou? Parece que deu certo. Aê, garoto. Fez um hot dog dentro da roupa dela, hein? Muito bom. Você resolveu ajudar ele a fazer essa barbaridade, mulher. Não faço ideia. Não faz a remédia. Não. Vai embaixo, dá pra um chefe. Nossa. Segura a quase. Espera, espera, o dog. Tem um menino. Pronto, vem. Tira os shorts agora, hein? Ai, meu... Como é que você topou fazer isso? Eu não sabia que era toda essa bagunça. Como é que foi sentir a salsicha ali? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Não sei. Bom, gente, só vai terminar aqui. Daqui a pouco você volta, tá bom? Daqui a pouco você encerra a matéria aqui pra gente. Senta aí, tio. Senta aí. Senta aí. Pode assistir aí, ó. Tá suave. Pode assistir com nós aí. O nosso querido Mauricinho levou aproximadamente sete minutos pra realizar todas as tarefas. E o nosso maloqueiro, Toque. Vamos conferir o seu dinheiro. Quanto tem aqui? 80 em notas de 10. Tá com 100 conto aí. 100 reais. Falei pro cara que ia pagar, mas sabe que quando nós é maloqueiro, nós só enrola, né? Quer dizer que você negociou com o cara o dinheiro e você não entregou pra ele a grana? Ele foi embora ainda feliz ainda, pô. Sou maloqueiro, meu pai. Você tá ligado? As regras do jogo são muito simples. O maloqueiro venceu, vai embora com 100 conto dele. Você perdeu. Você vai poder voltar com os 80 reais, mas você vai ter que pegar dentro do vidro com cobra. Vem aqui, meu. Vem aqui, meu. Vem aqui, vem ver a cobra. Vem pelo menos ver o bagulho. O playboyzinho tá com medo. Eu não quero nem chegar perto do barato. Ele pode pegar e me dar 20. Então, beleza. Atenção, 3, 2, 1, valeu. Pode ir. Devagar. 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 Aí, agora gostei. Fair play. O maloqueiro versus o Maurizinho aqui no Ajuda E. No Pânico na Band. Até a próxima. Valeu.